Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já está no ar. Um caseiro foi encontrado amarrado em uma árvore com perfurações de faca pelo corpo, no sítio onde ele trabalhava, ali na BR-174. Quem traz os detalhes e conta pra gente é o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. A vítima foi o caseiro Emiliano Souza de Souza, que tinha 37 anos. Além dele ser encontrado amarrado em um coqueiro, o corpo da vítima também apresentava várias perfurações de faca pelo corpo e também ele estava com o rosto encoberto com uma camisa. Foi ontem à tarde, uma das donas do sítio que foi pegar frutas com o filho dela, lá no sítio que fica localizado no quilômetro 23, no ramal Bandeirante, da BR-174, foi quem avistou o corpo e acionou a polícia militar. Segundo informações de policiais militares da vigésima SICOM, a suspeita preliminar é que o caseiro tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, visto que a residência onde ele trabalhava estava toda revirada. Os policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros e também peritos do DPTC foram acionados para o local. O corpo foi removido para o IML, mas a polícia civil até o momento não tem pistas sobre os assassinos. Eu volto com você. Obrigada, Jocely. Agora vamos a Parintins com o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde há poucos minutos uma guarnição da polícia militar comandada pelo soldado Darlos apresentou Igor da Silva Farias, 21 anos, Ronaldo da Silva Farias, 21 anos. Eles são primos. Eles foram presos por porte de armas brancas. Eles são velhos conhecidos aqui da polícia de Parintins. Também foi preso e apresentado a Delimar da Silva Reis. Ele disse que tinha 16 anos e a polícia descobriu que ele tem 18 anos, portanto é de maior. Esse estava comprando droga quando foi surpreendido pela guarnição da polícia militar. O soldado Darlos nos dá mais detalhes dessas prisões. Bom, no primeiro ocorrência sobre o poste de arma branca, nós estávamos em patrulhamento na rua 8 do bairro da União, mas precisamente ali na invasão do Pascual Alage, quando nos deparamos com dois elementos numa moto Titã preta, em atitude suspeita. E ao vistar a VTR, eles tentaram empreender fuga, onde foram capturados e fazer abordagem pessoal, foi encontrado a faca. E o terceiro, a Delimar? Quando nós avistamos mesmo, lá em via pública, em atitude suspeita, feita a abordagem nele, abordagem pessoal, foi encontrada aí uma porção de skank, possivelmente skank, aí feito diligência com o mesmo, indagado, ele disse que tinha comprado ali nas proximidades, mas não entregou o local exato. Então, ambos, tanto da primeira ocorrência quanto dessa, agora foram apresentados à terceira delegacia de polícia. Muito obrigado aqui ao soldado Darlos, portanto, são as primeiras informações aqui da terceira delegacia interativa de polícia. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Um homem que teve 30% do corpo queimado morreu depois da explosão de uma botija de gás na comunidade Santa Marta, no Novo Israel, na Zona Norte. Duas pessoas também ficaram feridas, mas não correm risco de morte. O Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, bom dia. Depois de nove dias internado no Hospital 28 de Agosto, o pintor Rogério Freitas dos Santos, de 30 anos, morreu na madrugada dessa sexta-feira. A vítima teve 30% do corpo queimado após uma explosão causada por um vazamento de uma botija de gás. O incidente aconteceu no dia 4 de janeiro, na casa onde a vítima morava, localizada na Avenida Sucupira, comunidade Santa Marta, no Novo Israel, na Zona Norte, aqui de Manaus. De acordo com os familiares do pintor, um cunhado e uma sobrinha de Rogério também ficaram feridos e continuam internados na unidade de saúde. A cunhada da vítima disse que no dia do incidente, a válvula do registro da botija de gás quebrou e houve um vazamento. Após Rogério e outras duas vítimas conterem o vazamento, aconteceu uma explosão na casa devido ao contato do gás que estava acumulado no local. Após a explosão, as vítimas foram socorridas por outros familiares e levaram para o hospital Delfina Aziz. Depois foram transferidas para o centro de tratamento de queimados no 28 de agosto. Ainda segundo a família, o cunhado e a sobrinha da vítima não correm risco de vida. Rogério não resistiu e morreu no início da manhã de hoje. Ele deixou a esposa e três filhos. O corpo dele deve ser sepultado no estado do Pará. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Eu volto com você no estúdio. E nessa quinta-feira, o governador Amazonino Mendes fez um balanço dos 100 dias de trabalho. Entre as declarações polêmicas está o aumento dos salários dos secretários para evitar que se tornem corruptos e o crescimento do crime organizado no interior. O governador disse que encontrou o estado com muitas dívidas e a maioria ilegal. Ele deu destaque para a saúde. Disse que a crise ainda não está resolvida, mas quase toda a dívida já foi paga. Primeiro, o pagamento de cooperativas e empresas prestadoras de serviços. 213 milhões de reais dos 311 milhões que o estado devia. Há cinco meses, dentro dessa caoticidade, não se pagava. Cinco meses. Eu falo até o futuro. Todas as cooperativas médicas. Todas as cooperativas médicas. Não tinha. Cinco meses. Cooperativas médicas. Elas que fazem a saúde pública. Eu sou contra, mas elas existiam. E se tirá-las, cai o avião. Mas isso, graças a Deus, já está dominado. Além disso, foram pagos 29 milhões de reais para fornecedores de remédios e materiais para hospitais e pronto-socorros. O secretário de saúde não deu detalhes sobre o que tem feito para evitar novas fraudes. Nós estamos iniciando o novo ano num novo modelo em que a primeira providência, pela determinação do governador, é sair da condição de que 40% de todos os serviços prestados na Secretaria de Saúde não tinham contrato. Além da operação Maus Caminhos, da Polícia Federal, a saúde também é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal, que apura quais os motivos para a demora na realização de cirurgias no estado. Já na segurança, a dívida era de quase 10 milhões de reais com empresas de locação de 638 veículos para as polícias, militar e civil. Ele demonstrou preocupação com o tráfico de drogas, admitiu o crescimento do crime organizado no interior. Bosco Saraiva disse que a Secretaria tem trabalhado com os recursos que já existiam. Ele reconheceu as reivindicações dos peritos. Todos têm acompanhado a situação da polícia técnica denunciada por nós nos primeiros dias, a situação do IML, do setor técnico da perícia, inclusive dos ganhos salariais. Na educação, o estado corria risco de perder recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, da ordem de 25 milhões de reais. O governador também comentou a proposta de construção de um presídio federal em Iranduba. Ele disse que já enviou ofício ao Ministério da Justiça e é contra a proposta. Já as despesas do governo diminuíram de 33% para 28% nos últimos três meses. A Amazonino Mendes também declarou que vai enxugar ainda mais os gastos na administração do governo. Mas, em contrapartida, anunciou que pretende aumentar os salários dos secretários, que hoje ganham 13 mil reais cada um. Ele disse que os secretários estão vulneráveis à corrupção com esse salário. Olha, ainda falando dos problemas enfrentados pelo estado, agora nós vamos voltar a falar com o repórter Bruno Fonseca, que está no Instituto Médico Legal e acompanha a Assembleia dos Peritos. Bruno. Olá. Após mudanças nos serviços de perícia aqui no estado, os peritos do Amazonas pretendiam promover uma paralisação nesta sexta-feira. Essa ação seria de 24 horas, tudo em protesto pelo quinto ano, sem reajuste salarial da categoria, sendo considerado o vigésimo pior salário no Brasil e também pelos 30 anos sem investimentos de infraestrutura e condições de trabalho. Eles tinham a intenção de denunciar o que consideram um descaso do governo com a categoria. Hoje, os peritos realizam uma assembleia com a participação do vice-governador e secretário de segurança Bosco Saraiva, onde apresentam a autoridade, a insatisfação e também novas propostas para melhoria da classe. A perícia do estado do Amazonas está há 30 anos sem qualquer investimento, então está totalmente sucateada. E houve um escalonamento da polícia civil em 2014 e apenas a classe dos peritos não foi contemplada. Então nós estamos sem esse aumento há quatro anos. Entre as propostas divulgadas pela Secretaria de Segurança são a de um novo prédio para os trabalhos dos peritos, além da melhoria no salário de 40% a mais e a modernização no Instituto. Nós ontem encaminhamos uma excelente reunião com o representante dos peritos e dos legistas no sentido de atender melhoramento salarial imediato, determinado pelo amazonino, o melhoramento predial, também as condições prediais, coisa que nós faremos a adaptação imediatamente, agora mesmo fui ver um prédio aqui no complexo, que será readaptado para a perícia técnica. Além de que nós seguiremos com rapidez, ainda este ano, o processo de independência da perícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Olha, daqui a pouquinho tem programa agora e a Márcia Lasmar conta para a gente, que ela já está no estúdio, quais são os destaques dessa sexta-feira. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Priscila. Bom dia a você que está acompanhando o nosso boletim em tempo de hoje. Priscila, olha, hoje o programa da comunidade, hoje é sexta-feira, vai ter música, tem o Na Minha Casa Agora, que daqui a pouco a gente fala disso, mas infelizmente também tem notícia de polícia, quadrilha armada invadiu uma casa no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste, rendeu 13 pessoas de uma mesma família, imagine você, eram pelo menos 6 pessoas que tocaram o terror dentro dessa casa lá no ramal do Brasileirinho. Uma mulher e um homem foram presos, ainda chegaram a ser presos, e outros 4 continuam sendo procurados. É destaque de polícia que a gente vai trazer hoje. Nós também vamos trazer outras notícias lá de Parintins. O Tadeu de Souza recebeu um arquivo de fotos, acreditem, de detentos de dentro do presídio da cidade, onde eles comemoram o aniversário do líder de uma facção criminosa de Parintins. Acreditem se quiser. O líder dessa facção criminosa é conhecido por Luiz Mário, e nas fotos os detentos aparecem com bolos, comendo bolos, acreditem, e fazendo acenos. É destaque de polícia que a gente vai trazer lá da nossa ilha, do nosso agora Parintins, com o Tadeu de Souza. Como eu disse no início aqui da minha entrada, né, Priscila? Hoje tem o Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos. Vem lá do Riacho Doce, na zona norte da cidade, e vai levar muitos prêmios para os telespectadores do programa da comunidade, os telespectadores do Agora, que estiverem ligados no programa, hein? Vai levar prêmios da variedade, das lojas variedades Salmo 91. Hoje, também tem música aqui no nosso programa da comunidade, música ao vivo, vai ter muito Sama no Pé, com o Endel Pinheiro. Eu espero você, daqui a pouquinho, umas 10h50. Volto contigo, Priscila. Obrigada, Márcia. O Boletim Tempo, amanhã, desta sexta, termina aqui, e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 10h da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri